Você, morador de Indaiatuva, que ainda não recebeu nenhuma dose da vacina contra a febre amarela, lembrando que apenas uma dose é suficiente para imunizar por todas as eras. Você deve procurar uma unidade de saúde, deixar o seu cadastro, nome, endereço, telefone, cortando um comprovante de endereço e a unidade de saúde vai entrar em contato com você para que você venha receber as doses da vacina. O nosso tempo de espera hoje para receber a vacina está em torno de 15 a 20 dias. A prioridade é para aquelas pessoas que vão viajar para regiões onde já se registraram casos da doença. Essas pessoas receberão a vacina antes desse prazo.